Morena 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 Adoheu 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 AdoYo Kurema Ayo kita goyang morena, bila kau de gama-mama Adayo paling sinta Adayo, morena, morena, morena Adayo, goyang morena, morena, morena Adayo, siapa? Adayo, 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 adayo A doyão, a doyão, a doyão, a doyão, mamãeja coroa... A doyão, a doyão, mamãeja coroa... Mama Jahra Mama Jahra Mama Jahra Mama Jahra, poderá Mama Jahra, poderá Mama Jahra, poderá Goyang morena Morena, Morena Amém. A CIDADE NO BRASIL Amém, obrigada.